Há quanto tempo não canto E tenho sofrido tanto Que chorar fora sorrir E tenho sofrido tanto Que chorar fora sorrir Há quanto tempo me fecho À chave dentro de mim Há quanto tempo me fecho À chave dentro de mim E é porque já não me queixo Que as queixas não têm fim E é porque já não me queixo Que as queixas não têm fim Foi tão pesada e crescida A tristeza ficou Que ficou toda na vida Que para cantar não sobrou Que ficou toda na vida Que para cantar não sobrou E é porque já não me queixas não têm fim